Torcedor amigo, torcedor baiano, bom dia. Para quem priva a decência, o respeito e a moralidade no futebol, o que aconteceu ontem foi depravador, foi vergonhoso. Nada contra a predileção clubística de nenhum magistrado. Que julgou aquele caso. Todos nós temos sim, o livre-arbítrio de torcer para o clube que queremos. Ontem foi triste. É inadmissível o que aconteceu naquele bavi, e o Vitória em si, ser penalizado com uma pena tão paternalista que foi decretada ontem. Fica o meu lamento, a minha tristeza, eu estou comentando de uma forma imparcial, eu não estou aqui com camisa de clube, compreendeu? O senhor Vinícius errou, e errou muito mesmo, foi o pivô de todo aquele problema, mas não justificava não. Sinceramente, o senhor Canu pega nove jogos de gancho, porque um ele já pegou mediante a dois socos no rosto do jogador Vinícius. Então eu quero exprimir a minha indignação, o meu descontentamento, porque ultimamente vem acontecendo coisas estranhas na FBF. Por último foi o caso, Vitor Ramos, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Foi provado sim que o jogador estava irregular, e deu no que deu, nada aconteceu. E agora, para apimentar, mais ainda, a situação, compreendeu? O senhor Ednaldo, que para mim ele está em cash, a indoneidade dele, a honra dele, como presidente da federação, já está em cash para mim há muito tempo, compreendeu? Nada contra o senhor Ednaldo, você é torcedor do Vitória, o meu objetivo não é afastar você, não é tirar você da FBF. O meu objetivo é que você esqueça a sua paixão, deixe a camisa do Vitória dentro do guarda-roupa, e haja dentro das suas razões, como manda a lei. Compreendeu? É impressionante como esses torcedores do Vitória, quando são presidentes da FBF, querem se perpetuar. O Neandrade Nunes Maia, se não é intervenção do então governador Antônio Carlos Magalhães, o Neandrade Nunes Maia, estaria até hoje na federação. Compreendeu? E por último agora, o seu Ednaldo. Não dá certo, tem que rever isso aí. Compreendeu? Nada é eterno nesta vida, um dia ele vai ter que sair sim. Mas o meu objetivo não é tirar o senhor, seu Ednaldo. De forma nenhuma, eu quero a sua imparcialidade, diante dos seus compromissos como presidente da FBF. Estou indignado, esta é a nota do meu lamento, diante de uma pena tão paternalista, que foi empregada ao Vitória ontem. É triste, é vexatório, além do nosso futebol ser diminuto, ser compactado, ser pequeno, a gente ainda se depara com situações que rebaixam mais ainda as nossas agremiações, a nossa entidade maior, que rege o nosso futebol, a FBF. Fica meu lamento. Obrigado a todos pela atenção.